Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participou agora há pouco da reunião para discutir a retomada de obras no país. E a repórter Luana Karen, ao vivo, tem as informações para a gente. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Essa reunião começou há cerca de 10 minutos e ainda está acontecendo. Participam dela os ministros do turismo, das cidades, do planejamento, da fazenda, casa civil, integração nacional, do esporte, da cultura, dos transportes e da saúde. Em julho, o governo anunciou a retomada de duas mil obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que, por falta de repasse de verba pública, haviam sido interrompidas ou abandonadas. O governo também anunciou que iria retomar primeiro as obras cujo valor total, para a conclusão, não ultrapassasse 10 milhões de reais. Entre os projetos que serão retomados estão obras em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, obras de eletricidade e de mobilidade urbana. Ao final da reunião, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, vai conversar com os jornalistas. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. Bom trabalho por aí. E quase 6 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste fim de semana. Para combater fraudes no exame, a Polícia Federal realizou operações e prendeu suspeitos em oito estados. Os motivos que levaram mais de 5 milhões e 800 mil pessoas a encarar um final de semana de provas são variados. Busca de oportunidades, testar conhecimentos. Eu quero para o FIES, para me tentar um financiamento. Ingressar na minha faculdade de engenharia. Para uns, não foi fácil. Difícil, né? Não vou mentir para vocês. Outros não acharam a prova tão complicada. Achei muito interessante, não estava muito difícil não, mas dava para relevar. A redação trouxe o tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil e foi bem recebida pelos estudantes. Um tema muito bom, achei que foi um tema, eu não esperava, mas foi um tema que é muito presente ainda hoje em dia, então achei que foi um tema muito válido, muito bom. Acho que a religião entrou bem e é um bom momento para a gente refletir sobre isso. Ao todo, 5.848.619 candidatos fizeram a prova do Enem entre os dias 5 e 6 de novembro. O número de faltosos ficou em 30% do total de inscritos. O Amazonas foi o estado com o maior número de abstenções. Por outro lado, o Piauí teve o menor número de ausentes. Nos dois dias de provas, 768 candidatos foram eliminados por descumprimento de regras. Cinco atendimentos médicos foram feitos e em 22 locais de prova houve falta de energia elétrica. O ministro da Educação fez uma avaliação positiva da aplicação do exame. Diante do quadro que nós acompanhamos nos últimos dias, nas últimas semanas, eu diria que foi um sucesso absoluto o Enem 2016. Para combater tentativas de fraudar o Enem, a Polícia Federal fez duas operações neste domingo em oito estados. Pelo menos 11 pessoas foram presas e foram cumpridos mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, os criminosos usavam uma central de telefonia celular para repassar o gabarito das provas aos candidatos. A partir de um trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Federal, fortemente pela nossa diretoria de inteligência, que, em parceria com o Inep, cruzou os bancos de dados de certames anteriores, antecedentes, informações de pessoas que a gente sabe que historicamente viam fraudando os certames. E, a partir desses dados, a gente conseguiu eleger um grupo de pessoas que poderia efetivamente estar fraudando. Pelo menos um deles, o equipamento que se encontrava dentro do ouvido, a escuta, era tão pequena que teve que ser retirada com uma pinça que tem um imã na ponta. É algo que não é visível externamente e não é detectado, por exemplo, no detector de metais. Vamos falar de Enem agora, 1 milhão e 100 mil benefícios, aliás, vamos voltar a falar de benefícios do Bolsa Família. 1 milhão e 100 mil benefícios do Bolsa Família foram cancelados ou suspensos. O anúncio foi feito há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E, ao vivo, o repórter Ney Pereira tem outras informações para a gente. Olá, boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. Dos cerca de 13 milhões e 900 mil benefícios pagos pelo governo federal, cerca de 1 milhão e 100 mil apresentaram algum tipo de inconsistência nesse pente fino feito pelo governo. Por isso, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário decidiu cancelar 469 mil benefícios, cujas famílias apresentaram renda superior a R$ 440. Outros 654 mil foram bloqueados porque a renda dessas famílias ficou entre R$ 170 e R$ 440. Além disso, foram convocadas 1 milhão e 400 mil famílias para atualização cadastral a partir de janeiro do ano que vem. O Ministério fez um cruzamento em seis bases de dados, como o Relatório Anual de Informações Sociais, o Sistema de Controle de Óbitos, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o Sistema de Integrado de Administração e Recursos Humanos e o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O impacto desses cortes será de cerca de R$ 2,5 bilhões. O governo informou que esse pente fino será feito todos os meses a partir de agora. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou como as famílias que tiveram os benefícios bloqueados devem proceder. Vamos ouvi-lo. Essa família vai ter que procurar o CRAS, que é o Centro de Assistência Social do seu município, para verificar o que aconteceu. Lá ela vai ter a informação do que houve de dúvidas ou de informação que nós temos que não bate com a informação que ela deu. E ela vai ter a oportunidade de se explicar, principalmente aquelas que estão bloqueadas, aquelas que estão com o recurso bloqueado. O recurso não foi retirado, porque elas vão receber retroativamente, se elas derem uma explicação consistente. E aquelas que foram canceladas, é bem pouco provável que elas tenham uma explicação consistente para dar. Porque a renda delas é muito maior do que estava previsto pelo Bolsa Família. Além dos 654 mil benefícios que foram bloqueados por inconsistência nas informações de renda, outros 13 mil também foram bloqueados, porque os beneficiários fizeram doações eleitorais. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. 13 mil famílias vão ter que atualizar o cadastro no programa. Elas estão sendo convocadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Esses beneficiários do Bolsa Família tiveram repasse bloqueado após o Tribunal Superior Eleitoral cruzar dados de doações de campanha com informações do Cadastro Único do Governo Federal. A princípio, o cruzamento de dados revelou inconsistência entre os valores de doações eleitorais de 16 mil beneficiários e as rendas declaradas por eles. O número caiu de 16 mil para 13 mil convocados para atualização cadastral, porque, segundo o Ministério, 3 mil já tinham tido benefício cancelado por outros motivos, como, por exemplo, aumento de renda não informado. Não existe uma regra diferenciada para as famílias beneficiárias do programa. Contudo, a gente precisa confirmar se essas doações de fato foram feitas pelos beneficiários do programa e se essas informações de renda que elas declararam no Cadastro Único estão de acordo com essa doação. As famílias identificadas no cruzamento de dados terão seis meses para fazer a atualização cadastral. Se não for apresentada nenhuma justificativa dentro do prazo, o benefício será cancelado. Esses benefícios já estão bloqueados, então as famílias não estão conseguindo sacar o benefício. Elas devem prestar bastante atenção à mensagem de extrato que nós enviamos para elas no comprovante do Bolsa Família que ela acessa ao tentar sacar o benefício. Nessa mensagem, nós estamos informando que ela deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único na sua cidade e, nesse momento que ela procurar, deve atualizar o seu cadastro. Então, ela precisa levar o documento do responsável pela família e das outras pessoas da família. O repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às cinco da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.